Música 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 Com 333 metros de comprimento, 18 decks e 1.751 cabines, o MSC Preciosa é um dos maiores navios do mundo. A sofisticação está em todos os ambientes. A enorme escadaria é feita em cristais Swarovski. As amplas cabines com varanda são projetadas para admirar uma vista espetacular do mar. O MSC Preciosa é uma obra de arte em navios de cruzeiros, explorando os lugares mais belos da Terra. Aproveite o sol nas três piscinas ao ar livre ou desfrute da majestosa piscina com borda infinita. Ou curta também os dias de tempo fechado na piscina com teto retrátil. Libere as emoções no vertigo, o tobogã aquático mais extenso já visto nos mares. As brincadeiras para as crianças não param no Castelo do Remy, o Parque Aquático para Crianças. Esqueça as tensões do dia a dia no Spa Áurea. São 1.700 metros quadrados de variados tratamentos de beleza e de bem-estar exclusivos, com massagistas genuinamente balineses. Relaxe nas saunas e nas hidromassagens. E para ficar ainda mais bonita, um salão de beleza sofisticado e uma equipe sempre atenta aos gostos mais exigentes, usufrua das academias completas, com vista panorâmica para o mar, com personal trainers especializados. A bordo do MSC Preciosa, os oito restaurantes servem um mix de culinária do Mediterrâneo e também especialidades da cozinha internacional. Tudo muito fresco de dar água na boca, regado ao estilo sofisticado e glamuroso que você merece. No alto do navio está o Galaxy Lounge, um restaurante e discoteca panorâmico em formato circular para curtir uma boa música ou dançar a noite toda. Exclusividade do MSC Preciosa nos dois restaurantes Italy. Você poderá provar os mais deliciosos pratos italianos preparados com ingredientes da mais alta qualidade vindas de produtores artesanais. Esqueceu de trazer algo? Que tal umas comprinhas? Nas sofisticadas Free Shops é possível encontrar produtos de mais de 200 marcas internacionais de renome. Com uma decoração futurística e uma vista indescritível, o Platinum Theatre com 1.600 lugares apresenta um esplêndido espetáculo diariamente. Curta uma boa música em um dos vários bares com bandas ao vivo, em ambientes requintados e luxuosos e deliciosos drinks. Nosso cassino oferece aos hóspedes todas as atrações encontradas nos cassinos pelo mundo. Venha fazer amigos jogando boliche, distraia-se vendo um filme em 4D ou sinta a adrenalina em um simulador de Fórmula 1. Os adolescentes vão curtir o centro de diversões temático com estação profissional de DJ e máquinas de bebidas e salgadinhos. Faça parte do MSC Yacht Club, um cruzeiro de luxo dentro do cruzeiro. Em uma área exclusiva, encontre uma piscina particular, serviços de concierge, mordomo 24 horas, suítes amplas e luxuosas em uma área VIP com restaurante privativo para os membros Yacht Club. MSC Preciosa, a melhor maneira de descobrir o mundo através do mar. MSC Preciosa, a melhor maneira de descobrir o mundo através do mar. MSC Preciosa, a melhor maneira de descobrir o mundo através do mar.